1, 2, 3, 4, 1, 2... Chame o táxi Eu lhe dei amor sincero enfim E você mentiu só para mim Mas chame o táxi Chame o táxi Você me beijou E me enganou Você me deixou Me fez chorar E depois voltou Sem querer me amar Eu não quero mais Se gostar Taxi Mas chame o táxi Mas chame o táxi Vou achar Vou achar o outro alguém então Fá longe daqui Que me entregue o seu coração Fá longe daqui Mas chame o táxi Viaja Viaja meu táxi Viaja meu táxi Eu não poderei lhe perdoar Taxi Você longe deveria estar Taxi Mas chame o táxi Mas chame o táxi Chame o táxi Que o seu amor Não foi sincero assim